Então, enquanto roda lá, eu vou adiantando aqui meu tempo. Então, vê só, gente. A terceira fase, a gente viu um pouco sobre malha, né? E aí, uma coisa bem importante também agora é a parte de setup, né? Para você configurar a física. Então, a gente fez aqui algumas configurações, tá? E existe algumas aproximações, né? Algumas simplificações que você pode fazer. Então, vocês viram o que eu fiz, né? Eu fiz um corpo 3D, mas também fiz uma simulação 2D. Então, por exemplo, esse problema da viga, né? Eu estou pegando uma viga aqui, que ela é gigante, né? Uma viga de um metro, né? Parece até a parede de igreja, né? E aí, eu estou dando um slice aqui nessa criança e dizendo que meu problema, ele tem, né? Um fluxo, aqui é isolado e aqui eu tenho uma convecção natural. Então, eu fiz essa simplificação, tá? Por quê? Porque no eixo Z, que é o eixo ao longo da viga, eu considero que não há variação, tá? Então, existe algumas simplificações e isso me ajuda, né? Principalmente quando eu quero fazer um estudo, como eu estou fazendo agora, de malha. Tá? E depois eu posso voltar para o meu estudo 3D já sabendo qual o tamanho da minha malha. Outra coisa também, antes de rodar uma simulação transiente, você roda uma em regime permanente, tá? Então, mesmo que você tenha interesse em saber como é que vai ser o comportamento, isso eu vou falar um pouco mais lá no estudo de caso transiente, né? Então, a gente roda ele permanente para saber onde é o estado estacionário e depois a gente faz uma simulação, tá? Então, tudo isso são simplificações que você pode e deve fazer, tá? Aí, aqui, algumas coisas de propriedade do fluido, né? Então, por exemplo, você pode simular, né? Uma simplificação que a gente usa muito é que o fluido é incompressível. A gente sabe que mesmo uma água, um óleo, né? Depende da pressão, ele realmente tem uma diferença mínima, mas tem. E aí, a gente considera que é constante, tá? Outra coisa também que a gente usa é a viscosidade zero, tá? E aí, você diz, mas em que o cara usa um escoamento invícito? Escoamento invícito, ele foi muito usado porque, às vezes, você tem uma velocidade tão alta aqui que é como se o atrito aqui fosse próximo a zero, tá? Então, isso é uma simplificação que se usou muito isso para poder resolver as equações de navias de todos, tá? Uma coisa aqui que eu falo sobre simetria, né? Porque aqui é um exemplo. Você tem que ter diferenciado o que é simetria de fluxo e simetria geométrica, tá? Então, aqui, a esfera, ela tem uma geometria que ela é simétrica, tá? E ela tem uma simetria de escoamento, tá? Aqui é um exemplo quando eu tenho um efeito coanda, tá? Ou seja, eu tenho um fluxo que está muito rápido e tenho uma parede. Então, a tendência é esse jato aqui colar na parede. E aí, se você não conhece esse fenômeno, o que acontece? Você vai criar uma simetria, porque você sabe que é um jato que é simétrico fisicamente, mas o efeito, o resultado correto é esse. E não esse aqui, se você estiver usando simetria, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Outra coisa é saber se dá para fazer, por exemplo, um trabalho em regime permanente. Então, por exemplo, a gente colocou aqui o carro no túnel de vento, né? Então, ficou show de bola, tá? Então, para mim, o que interessa é o resultado final. Então, beleza. Aqui, eu não me preocupo com o passo de tempo aqui. Eu quero saber disso. Eu quero saber o resultado final. Eu quero ver com o acidente de arrasto, peso de carga, enfim. Aqui, não. Aqui é um exemplo de uma simulação para sloshing de tanque de combustível, né? O pessoal usa muito isso para navio, né? E carro também. Então, o cara tem uma chicana aqui. Tá pequenininho, né? Mas tem uma chicana aqui. E, obviamente, essa simulação, não tem como você ter uma simulação regime permanente. Por quê? Porque o regime permanente dele é aqui, ó. Depois que o combustível entrou, se assentou no tanque, eu não vou ver nada. Então, é fundamental eu entender que esse tipo de problema, ele é totalmente transiente. Então, não tem como eu fazer essa simplificação, tá? Então, eu preciso realmente ver, a cada instante de tempo, como é o desenrolar desse tanque de combustível aqui, recebendo o fluido, tá? Então, são coisas que a gente precisa estudar a física antes de fazer os exemplos, tá? Tem também a... Professor, por favor, só para lhe... Assusto da... Eu me repito essa questão desse efeito córnea, que eu não entendi, por favor. Assusto da nativa agora. Vamos lá. O efeito... E ele também está de magasinho, né? Eu estou concentrado aqui, a gente já teve uma voz cheia de arrepio na espinha. Mas vamos lá, Ricardo. O efeito córnea é o seguinte, né? Aqui, o que acontece? Eu tenho um jato, tá? E aí, eu tenho uma velocidade muito alta. E se eu tiver uma parede próxima ao jato, ele tende a colar na parede. Ou seja, em vez dele passar direto ou reto, por ter a presença da parede, ele tende a fazer essa curva. Que ele fez aqui nesse jato, entendeu? O pessoal chama isso de efeito córnea, tá? E aí, é um exemplo típico que a gente usa para mostrar que nem sempre o escoamento tem simetria, tá? Então, tem que ter esse cuidado para não querer simplificar uma coisa que não existe simplificação. Então, no caso de um jato desse, para evitar ele ficar assim, eu teria que o quê? Aumentar o meu domínio aqui, deixar bem distante, para que o escoamento não se desviasse do centro, né? Não quisesse ir para algum ponto, tá? Então, depois coloca, Ricardo, no doutor Google lá, o efeito córnea, tá? Para você ver... Obrigado, professor. ... os escoamentos, tá? Eu, sinceramente, eu não sei te explicar, assim, por que faz isso. Mas só sei que faz, tá? Se tiver uma parede muito próxima, o jato muito rápido, ela tende a colar na parede mais próxima, tá? E aí, é só para a gente exemplificar a questão da simetria, tá bom? Então, eu também posso fazer uma simplificação de força, como, por exemplo, pressão hidrostática, né? A gente sabe que a coluna d'água vai variando com a altura, tá? Mas aí eu posso dizer que eu tenho uma pressão hidrostática e faço essa simplificação. Tem a aproximação de Bucinex, também, que a gente usa para massa específica, quando eu tenho, por exemplo, um escoamento de um fluido, tá? Convecção natural, enfim. Então, eu vou ter um fluido que vai estar se movimentando. E aí eu faço uma aproximação. Bucinex inventou uma aproximaçãozinha que você ativa quando você vai simular esse tipo de escoamento, tá? Uma outra coisa também que a gente faz, que a gente nem percebe, mas são valores médios, tá? Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com algum tipo de modelo de turbulência, na verdade, a propriedade, ela está feita esse gráfico aqui, né? A gente estudou estatística e sabe que qualquer coisa que a gente mede, temperatura, pressão, ela tem uma variação. Então, você tem aqui 100 TPA, né? A gente deu isso lá em estatística, mais ou menos 0.1 do instrumento, né? Quem faz estudo de instrumentação faz muito esse tipo de observação. E aí, quando a gente... A turbulência, ela tem esse comportamento randômico, né? Então, ela é aleatória. E aí, o que a gente faz no escoamento, como esse caso aqui, a gente diz que tem uma média, né? Então, tem um escoamento médio que se comporta na média e tem a flutuação, tá? E aí, por isso que a gente faz essas simplificações, obviamente, o resultado... Se você comparar, por exemplo, um Kappa Epson, Kappa Ômega e depois comparar com o DNS, você vai ver que o nível de sofisticação é bem maior. E aqui, na verdade, é uma questão de engenharia. Eu não estou preocupado com esses detalhes, como é essa simulação aqui, ó. Eu não estou preocupado com esse desprendimento do vó. Se eu quero um valor médio, isso aqui não é Kappa Epson. Se fosse um Kappa Epson, você estava uma faixa de valores médios aqui, após a esteira, como a gente viu ali no exemplo do cilindro, tá? Isso aqui é um escoamento com uma malha boa, né? Uma malha boa e também transiente para poder criar esse efeito aqui dos vó. Então, são algumas simplificações que a gente faz antes de fazer, por exemplo, o roteiro final, tá? Claro que nem sempre você pode simplificar o teu problema, tá? Então, aqui, por exemplo, esse turno de vento, eu posso fazer uma geometria 2D, fazer meu estudo de malha, por exemplo, e depois fazer com 3D, tá? Se eu achar necessário, tá? Uma outra coisa também importante é que quando eu coloco velocidade numa face, né? Eu tenho que lembrar que eu estou colocando um valor constante aqui, ó. Eu estou colocando ao longo da face, eu estou colocando uma velocidade de 10 metros por segundo na face. A gente sabe que ao longo do caminho dessa velocidade aqui, ó, ela vai criar um perfil, né? Um perfil parabólico, se for laminar, um perfil mais achatadozinho, se for o número de radios maior, tá? E aí eu preciso dar tempo para esse escoamento, ele ir se formando ao longo da tubulação. Então, o que acontece muitas vezes é a gente criar um comprimento no domínio fictício, para que eu garanto que quando esse fluido entrar aqui nessa face, nessa região, ele já está totalmente definido. Ou seja, ele já está entrando com um perfil de velocidade. Também há a possibilidade de você chegar aqui no trecho curto e também mandar fazer um perfil de velocidade. Se você souber o perfil de velocidade, você coloca, já aqui em vez de constante, você coloca um perfil de velocidade. E aí, como um efeito de regra, né? Eu uso essa regra que a gente usa para válvula, né? Acho que eu tenho uma figurinha aqui de válvula, tá? Ah, coloquei aqui, ó. Então, geralmente, você trabalha aí de 8 a 10 vezes o diâmetro, porque a gente usa isso para medidor de vazão, né? Então, tem umas regrinhas aí que a pessoa usa. Então, eu também costumo usar essa regra que eu uso no real, eu uso também na simulação. Ou seja, eu garanto que o escoamento está completamente desenvolvido, porque aí eu consigo comparar. Se eu tiver um medidor de velocidade aqui, né? Um medidor de vazão aqui, eu vou poder comparar banana com banana. Se eu fizer, por exemplo, aqui, eu tiver um medidor aqui e eu botei um domínio curto, o que vai acontecer? Não vai bater o CFD com a medição da velocidade aqui, tá? Então, tem que ter esse cuidado no domínio. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando uma turbina eólica, se você quisesse colocar ela no túnel de vento, tá? Então, são algumas regrinhas, ó. 10 vezes o comprimento da envergadura aqui da pá, 10 vezes, né? Depois, a altura. Então, só para vocês terem ideia, né? Uma torre tem torre de 100 metros, né? Então, veja o domínio, né? Então, é um domínio de mil metros, tá? Com a altura de 5H. Então, 5, né? 500 metros de altura. Então, só para vocês terem ideia, essas regrinhas, tá? Um perfil, né? Aerodinâmico, ó. Você cria um domínio 100 vezes o tamanho da corda, né? A corda é essa distância aqui, ó. Tá? Do perfil. Tá? Então, por isso que, às vezes, quando você vê um avião, você vê aqui um pontinho preto. Aí, quando você vai dando zoom, tem um Boeing aqui nessa esfera, tá? Por conta desses valores típicos. Ok? Então, isso aqui são referências para vocês ficarem atentos nessas questões. A gente aqui já viu, né? As condições de contorno de entrada. Parede, né? Aqui é um volume fluido de uma válvula, né? De uma válvula feita essa aqui, né? Eu excluí a parte mecânica e fiquei só com a parte fluida, tá? Um outlet e a gente já usou aqui simetria, tá? E aí, só um detalhe para você saber a diferença, eu tenho... Eu posso... Eu tenho essa opção, Stack Pressure, tá? Que é quando eu tenho toda... Eu estou dizendo que a pressão está toda na face ou uma média, tá? Então, eu tenho essas duas opções. Ele vai interpolar aqui e vai criar uma média na face, tá? Uma outra coisa também que acontece com saídas, tá? É que o cara cria um bloqueio numérico para não ter refluxo, tá? Ou seja, eu tenho aqui uma simulação de escoamento. E aqui, por exemplo, eu tenho o corpo da borboleta. Então, vai vir o fluido e vai sair. Se esse domínio aqui estiver curto, ou seja, eu tiver dois diâmetros, por exemplo, eu tenho a tendência de ter recirculação para o meu domínio. E aí, o cara faz essa barreira aqui para não ter problema numérico, tá? Que a gente chama de... Para não permitir a entrada. Então, por exemplo, no CFX, você tem o Open, que é uma abertura que ela permite refluxo, tá? E tem o Outlet. E o Outlet, ele não permite essa volta aqui para dentro do domínio, tá? Então, só para vocês ficarem... E aí, o que acontece? O Solver, eu copiei e colei, eu fiz de propósito, né? Criei uma simulação de um Venturi, que eu sempre faço no curso de CFD. E eu coloquei um trecho curto aqui. Então, você vê que ficam as recirculações aqui. O que é que aconteceu? Eu não dei tempo para o escoamento, ele ficar totalmente definido aqui na saída. E aí, como fica curto, ele fica dando uma observação aqui, ó. No Outlet. E aí, ele dá uma sugestão para eu mudar isso para um Open, tá vendo? Então, ele está dizendo, ó, a bicha está tendo uma entrada. Eu estou fazendo aqui o balanço aqui de massa. E estou vendo que parte dessa vazar que está querendo dar retorno. Aí, ele me avisa, né? E aí, eu tenho que considerar ou alterar, aumentar o domínio aqui, tá? Para dar tempo, né? Ou seja, dez vezes o diâmetro. Para que eu garanta, né? Que o scommerce foi totalmente restituído, né? E não tem problema de voltar o botão, tá? E aqui, a outra dica também, que é super importante, são essas dicas aqui, tá? Então, por exemplo, no geral, você colocar uma condição de contorno de pressão na entrada, tá? Cria um problema... Ah, está aqui, ó. Eu esqueci, nem vi o desenho, ó. Aqui é um exemplo de um problema típico, né? Só para voltar aqui para esse assunto da saída, né? Que fica tendo um retorno. Aqui, por exemplo, é um problema típico, né? Que a gente usa, que é o degrau. Então, aqui eu tenho um escoamento, tem um degrau, ele vai ter, obviamente, uma recirculação. Se meu domínio estiver curto, o que é que acontece, ó? Já ia ter uma recirculação, e aí eu preciso ter um opening, porque aí eu digo que está tendo essa recirculação. Se eu não tenho um opening, eu tenho que aumentar aqui o meu outlet, ó. Para garantir que o meu escoamento foi totalmente restituído, e eu conseguir capturar aqui essas informações. Isso aqui a gente faz no curso de ICFD, no próximo semestre eu faço um exemplo desse, e a gente explota com dados experimentais, né? Aquela literatura que tem os caras que tem os dados experimentais. Então, aqui são umas sugestões de melhores condições de contorno, tá? Então, obviamente, quando você trabalha com velocidade ou massa, e pressão na saída, que vocês veem que é o que eu faço, tá? Então, eu não tenho problema de simulação. Mas, por exemplo, o caso lá das válvulas pneumáticas, inclusive, Ricardo, falei com a Luciana, ela autorizou sua participação, tá? Pode comemorar aí, está participando aí do projeto. A verdade, professor, vamos manter contato depois, mas falei que é isso. E eu espero não ter assustado mais uma vez. Não, agora eu só vejo não. O que eu tinha falado, eu imagino que você ia dar o retorno. Aí, Ricardo... Se você não viu a minha cara de susto aqui. É, né? É, tá bom. Aí, aqui, é... Ricardo e todos e todas que estão aí, né? É... Eu fiz a válvula aí, claro, a válvula pneumática, né? Eu tenho uma entrada de pressão aqui. Acho que eu coloquei de 4 a serbado de pressão. Aí, eu coloquei pressão e queria ver a saída aqui, né? Como é que estava o escoamento. E aí, você percebe, nitidamente, que o resíduo fica meio ruim. Mas, mesmo assim, rodou, sabe? Eu estou falando isso porque eu já tive um problema do coletor de admissão, né? Então, eu tenho um coletor de admissão, que é nada mais do que uma flautazinha aqui, né? Cheio de saídas. E aí, o que acontece? O aluno recebeu, da FCA, né? Alguns dados, né? Para poder simular de pressão, né? E aí, ele queria meter pressão aqui e ver a velocidade. E o negócio ficava instável pra caramba, sabe? E aí, eu disse, óbvio, faz o seguinte. Tenta refazer os cálculos e tenta colocar com a velocidade para poder, pelo menos, tu simular alguma coisa. Estabilizar e depois tu criar uma outra simulação. E aí, tu mete pressão aí do jeito que tu está querendo fazer, tá? Então, aqui são algumas dicas para vocês ficarem espertos aí sobre as condições de contorno para ajudar na saída, tá? Vocês não têm problema em ficar batendo, achando que pode colocar pressão de todo jeito, tá? Então, tem que respeitar aqui essas regrinhas para melhorar a simulação de vocês. Uma outra coisa são as condições iniciais, tá? Eu não falei ainda sobre elas, né? A gente está fazendo a inicialização. Mas, por exemplo, como eu estou trabalhando, né? Com o método interativo, então, se eu chutar muito distante, eu vou demorar mais tempo para provergir a minha simulação. Então, aqui ele está mostrando o chute inicial, a diferença de cada um, tá? E aqui um gráfico mostrando, né? O azulzinho é um chute inicial bom. Então, você vê que ele converge para a temperatura, né? Que o cara está imaginando lá na faixa de 360 Kelvin. E aí, ele com, sei lá, 80 interações, o cara já atinge a convergência. E aí, quando você vê as condições de contorno, né? Mal condicionadas, assim, ou um chute errado, você vê que ele demora mais tempo, né? Ele, na verdade, nem chega, né? A cravar lá na centésima interação. Então, a condição de contorno boa é importante, a condição inicial. E aí, o que é que eu faço, tá? Quando eu não tenho noção? Eu pego... Eu pego, faço uma simulação, certo? Uma primeira simulação mais simples. E depois, uso essa simulação mais simples como condição inicial para a mais sofisticada. Por quê? Porque aí, o solvo, ele não parte daqui. Ou, do resultado, ele já parte daqui. E aí, eu consigo. Então, eu faço uma simulação com a malha mais simples, ou até mesmo com a física mais simples, rodo e coloco ela como condição de contorno inicial de uma simulação final, tá? Então, aqui são algumas simplificações que a gente pode fazer, tá? Primeiro, rodar alguma coisa laminar para ele, por exemplo, ir para o turbulento, se você achar necessário. Usar sistemas de discretização, upwind, né? Que é de primeira ordem. E depois você colocar high resolution, tá? Porque isso aqui é mais leve e é mais estável computacionalmente. Tá? Você começar, por exemplo, uma simulação incompressível e depois partir para o incompressível, tá? Então, tudo isso aqui é uma estratégia para estabilizar, tá? Se você tiver termoendro, você pode fazer um isotermo, que depois esse isotermo virar uma condição inicial. Então, depende muito do que você conhece. Se você tem condições interessantes e um problema muito pesado, você já pode partir para o mais pesado, tá? E aqui é mostrando a questão da quantidade de interações, tá? Então, observa o seguinte. O padrão do CFX, ele é sem interações, tá? O CF, o Fluent, ele é zero. Isso é já para lembrar o cara de que ele tem que colocar um valor de interações, tá? E aí, às vezes, para não levar o usuário mais neófito, né? A fazer isso aqui, sem interações. Foi o caso da aluna, né? Ela estava resolvendo tudo com sem interações, mas, ó. Aqui, você observa que depois de 150 ações, é que você consegue chegar na solução final. Aí, o caso diz, como é que você descobre isso? Fazendo, do mesmo jeito que eu faço análise de malha, eu faço análise de interações. Eu altero o número de interações e observo se a minha resposta está mudando com o número de interações, tá? Então, fiquem espertos aí para vocês darem tempo de ter certeza de ter a solução final. Por isso que, nos trabalhos, eu sempre peço para vocês colocarem os resíduos, tá? Porque aí eu vou saber exatamente como é que ficou a convergência, o número de interações que você colocou, tá? Então, tem uma série de informações que são bem importantes, tá? Aqui é uma outra figurinha que é mostrando aqui, no caso do Fluid, né? Que ele tem o híbrido, inicialização híbrida e tem a padrão, tá? O que é que a padrão faz? Aqui é a malha, né? Aqui é um cilindro. E aqui eu refino a malha, nessa região aqui, para poder pegar as esteiras, enfim. E aí, na padrão, ele pega todo o domínio e começa com o valor inicial, tá? É mais rápido, porém, mais rápido de fazer a inicialização, porém, eu vou demorar um pouco mais. Por quê? Porque a híbrida, ó, ele, dependendo do tipo de região, ele já aumenta os valores do chute inicial. Tá? E aí fica um pouco mais realista do que seria o teu resultado final. E aí, claro, isso aqui é mais lento do que isso aqui, por exemplo, tá? Uma outra coisa falando sobre modelo de turbulência, se vocês olharem aqui, esse resultado aqui, ó. Esse aqui é um cilindro também, ó. Vê a diferença desse resultado para esse resultado aqui, ó, que eu estou mostrando, tá? Então, aqui eu estou usando um kappa épsom, um kappa ômega, que ele pega valores médios, tá? Então, ele está pegando valores médios, mas, na verdade, isso aqui cria uns vórtices, né, no mundo real. Tá bom? Pronto, agora eu vou voltar lá, eu vou parar aqui o vídeo, né, para ficar muito longo. E aí, ó, eu vou parar aqui.